Aliás, olha, em todo o Brasil, nós temos uma diversidade muito grande, inclusive de frutas, de vegetais diferentes, e a gente come muito bem. A gastronomia brasileira merece sempre aplausos. E andam reclamando comigo nas redes sociais, sabe por quê? Porque diz que eu falo muito de São Paulo, de Rio, e não falo do Acre, de Rondônia, de outros locais, e esse país é tão grande. Então eu vou te fazer um convite, o nosso WhatsApp é 11992842823. Peça para alguém filmar, mas com uma luz bonita, som bonito, com o celular deitado, um prato que você saiba fazer nos cinco minutinhos, um vídeo, um prato, uma receita aí, da tua terra, da tua cidade, manda para a gente, que se ficar bonitinho a gente coloca no ar. Aí teremos receitas de todo o Brasil.